Música Paripe se transformou na capital do São João, nesta cidade dentro de Salvador, que é o subúrbio ferroviário. Afinal, são 22 bairros e todos aqui estão felizes pelos festejos uninos desembarcarem por aqui. Ótimo, muito bom, porque tem muitos anos a gente tem que viver isso por causa da pandemia, né? A gente não estava podendo viver isso e agora a gente teve a oportunidade de curtir com as pessoas que a gente gosta, livremente, com os cantores que a gente gosta também. Tem que ser mantido aqui, porque aqui é o centro da suburbana de Salvador, é aqui ó, aqui é o centro de Salvador, não tem melhor, aqui é o perfeito. O palco montado na Praça João Martins permitiu o público ter espaço suficiente para curtir grandes atrações, entre elas o cantor Pedro Libi. A galera vem abraçando a gente, vem curtindo as músicas, a galera gosta de um sertanejão mesmo, tomar uma cerveja, a galera pode esperar um grande show, que a gente caprichou bastante aqui para a galera aqui da Bahia. Ao trazer o São João aqui para o subúbio ferroviário, o público acaba ganhando atrações como o Pablo, Michel Teló, ah, e o comércio aqui da região também ganha com isso. Achei muito bom, eu trabalho aqui todo final de semana e foi muito bom o São João, sempre é bom, né? A gente ter um ganhozinho extra, espero que ano que vem tenha de novo. Está maravilhoso, é uma coisa diferente para a gente, é entretenimento, bandas diferentes, eu estou amando, estou adorando, super divertido, sem confusão, sem briga. E ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.